A esquerda diz defender a democracia, mas ataca a imunidade parlamentar, censura opiniões e manipula instituições. Se diz democrática, mas é ditadura dessarçada de virtude. O que querem é a venezuelização do Brasil. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por Meu Nome é Bean, Mr. Bean. Escrito por Akita Ben, revisado por Historiador Libertário e narrado por Girasol. A hipocrisia da esquerda é um tema que não se esgota. A defesa aberta da censura nas redes é uma batalha que ela jamais vencerá, porque a internet é descentralizada. No entanto, o ataque à imunidade parlamentar que tem acontecido é exatamente a implantação da ditadura no Brasil, com todas as cores e bandeiras. Se não havia indício de atos antidemocráticos antes, agora os temos claramente. Vamos ver o que diz a Constituição que alguns ministros alegam defender e seguir. Abre aspas. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Fecha aspas. Artigo 53 da Constituição Federal. A censura e intimidação de um deputado que está exercendo seu papel de denunciar abusos e falar a verdade é um ataque direto ao Estado Democrático de Direito. É isso que está acontecendo com o parlamentar Marcel Van Hatten. Agora temos todos os elementos materiais de ordem objetiva para afirmar que houve um ataque à democracia. O pior não é isso, mas o viés autoritário de quem se diz defensor da democracia, mas age claramente de forma contrária. A eterna hipocrisia da esquerda que defende o grupo terrorista Hamas, o governo do Irã, o ditador russo, além de Nicolás Maduro e Miguel Dias Canel. Não podemos aceitar o ataque à imunidade parlamentar que sofre o corajoso Van Hatten, deputado federal conhecido por sua postura libertária e crítica ao establishment. O que vemos hoje em dia é uma elite hipócrita que arrota a democracia e pede autoritarismo. Tentam deslegitimar constantemente o direito fundamental de parlamentares por expressarem suas opiniões livremente, garantido pela Constituição Federal. Mas isso só nos prova que a Constituição não passa de um livro que só é seguido e respeitado de acordo com a conveniência do momento. Se um parlamentar tem um tratamento dessa forma, imagine o povo, aquele cidadão comum que ninguém conhece e é pobre. Não é difícil recordar que após a baderna do 8 de janeiro, temos inúmeros presos políticos no Brasil. São pessoas sem ficha criminal e muitas delas sequer chegaram a depredar patrimônio e rapidamente foram presas sem condenação ou mesmo denúncia do Ministério Público. Além disso, não existe condenação a 17 anos de prisão por pichar uma estátua ou quebrar vidros de prédios públicos. Enfim, a justiça é totalmente distorcida num regime totalitário e há nove língua. Após ser adotada, é uma ferramenta eficaz de manipulação usada para distorcer a realidade. Infelizmente, existem tantos prostitutos na velha imprensa que abrem mão da realidade objetiva, da moral e da ética para defender uma gangue de psicopatas sádicos. Vemos hoje a promoção de um discurso de censura total das redes sociais nos meios de comunicação e até mesmo no ambiente acadêmico sobre a justificativa de combater fake news ou discurso de ódio. Isso ultrapassa a criatividade e criatividade entre aspas, é claro. E sabemos bem o motivo de todo o regime autoritário conseguir se estabelecer com o apoio de muitos e a complacência de tantos outros. É conveniente defender a propaganda predominante, principalmente se você for jornalista, político ou trabalhar para o Estado em um cargo comissionado ou se beneficiar do governo no poder. Temos que lembrar que durante o governo de Jair Bocimaro, diversas manifestações de apoio ao ex-presidente foram censuradas, canais foram desmonetizados e opiniões consideradas polêmicas foram criminalizadas, mesmo quando amparadas pela Constituição e pela imunidade parlamentar. É irônico observar que, quando os alvos são adversários políticos, qualquer medida é justificável, mas quando os mesmos métodos são usados contra eles, é um ataque à democracia. Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro sofreu uma tentativa de assassinato, e isso não foi considerado um atentado contra a democracia. E jogar futebol usando uma réplica em sua cabeça era considerado arte e não era ataque contra a democracia. Agora, imagine se alguém fizer isso com a cabeça daquele ministro que não pode ser nomeado? A pessoa vai acordar na manhã seguinte com a Gestapo, Ops, a polícia federal batendo na sua porta. Basicamente, o que a esquerda prega é a censura clara, mas quando é do cubinho, fecham os olhos. Ou pior, aplaude porque é do mesmo espectro ideológico. O mesmo acontece com casos de assédio dentro do governo Lula. Eles falem de tudo para abafar e até proteger o assediador, porque a luta deles nunca foi pelas mulheres, apenas pelo poder e nada mais. Agora, falando sobre a Suprema Corte, pelo silêncio dos bons, muitos dizem, a instituição Supremo Tribunal Federal é parte desse jogo político-ideológico e foi instrumentalizado para manter a esquerda política no poder. Mas espero que alguma alma viva naquela corte se levante e assuma sua função, proteger a Constituição. Infelizmente, sobre o pretexto de combater a desinformação e proteger as instituições democráticas, alguns ministros inovam no ordenamento jurídico com interpretações que só vemos em tirania, que já abandonaram totalmente qualquer senso de justiça e conexão com a realidade. O inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, é um exemplo claro de como os limites legais podem ser esticados para atender a interesses políticos, sobre a justificativa de proteger a democracia. Direitos individuais foram violados, como o sigilo bancário e a liberdade de expressão, em ações que se assemelham mais a regimes autoritários do que a um Estado democrático de direito. As vítimas do famoso Inquisitor da República não têm acesso aos atos do processo e são privadas do devido processo legal. O caso de Marcel Van Raten ilustra bem a situação atual. Como um dos principais críticos do ativismo judicial e da expansão descontrolada do poder do STF, Van Raten tem sido alvo de ataques constantes por partes da esquerda e dos setores da mídia, e agora da Polícia Federal. A imunidade parlamentar que deveria garantir sua liberdade para criticar e expor essas práticas é tratada como uma proteção ilegítima por seus adversários. Agora, quando os parlamentares de esquerda chamavam Bolsonaro de genocida e nazi, aí tudo bem, tá liberado. Mas o que eles não percebem são as contradições postas em xeque e quando questionados não tem resposta. Não é possível sair dessa contradição. O mais fácil é todos afundar juntos. Já é visível como a credibilidade do jornalista da extrema imprensa tem declinado. Muitos jornalistas têm vergonha de serem chamados de jornalistas e preferem ser chamados de blogueiros. Essa postura está associada à falta de confiança em jornalistas que têm apostado todas as fichas em um caminho contraditório. E vemos aí disponível na internet o duplo padrão dessa gente. Isso só expõe a falta de profissionalismo dessas pessoas e o oportunismo político para se beneficiar de alguma forma. Essa manipulação aplicada ao povo por hipnose não irá durar muito tempo e com a internet o conhecimento é armazenado em inúmeras páginas e redes sociais e a contradição é exposta cada vez mais nas redes. Como é o caso de parlamentares de esquerda que, em nome da imunidade, já defenderam publicamente ditaduras como as de Cuba e Venezuela, além de justificarem atos de vandalismo sobre o pretexto de luta social. E por falar nisso, era muito comum a esquerda depredar patrimônio público e agredir seguranças e policiais durante o governo de Michel Temer, o mesmo político que alocou Alexandre de Moraes no STF. Isso, no entanto, não era considerado pela mídia, pelos professores acadêmicos e pelos artistas como ataque ao Estado Democrático de Direito. Essa incoerência também se reflete na postura em relação à censura, ao mesmo tempo em que promove campanhas para silenciar vozes conservadoras e libertárias, a esquerda ignora ou minimiza o excesso de seus próprios representantes. Durante o governo Bolsonaro, vimos um aumento alarmante da censura institucionalizada, com apoio de parte significativa da imprensa e de influenciadores alinhados à esquerda, medidas como o bloqueio de perfis nas redes sociais e a remoção de conteúdos críticos ao STF foram justificadas como necessárias para proteger a democracia. No entanto, quando figuras da esquerda sofrem consequências semelhantes, o discurso muda radicalmente. Outro ponto que não pode ser ignorado é a tentativa de normalizar interpretações juridicamente questionáveis por partes do STF. A Suprema Corte, em diversas ocasiões, atuou de maneira a legislar, extrapolando suas competências constitucionais. A prática de criminalizar opiniões políticas ou de perseguir jornalistas e influenciadores digitais, considerados incômodos para o sistema, virou algo trivial no atual regime. Claro exemplo de como o ativismo judicial pode se tornar um instrumento de repressão. Tudo isso com a omissão do Senado Federal. A democracia verdadeira, não a dos tiranos, não se fortalece com a supressão do debate, mas sim com a diversidade de ideias e o respeito às liberdades individuais. Enquanto isso, Marcel Van Rathen continua sendo uma das vozes mais coerentes e corajosas no Congresso Nacional, fazendo o que todo brasileiro com dignidade e coragem deveria fazer. Sua defesa de liberdade de expressão e de princípios libertários contrasta com a hipocrisia daqueles que se dizem democratas, mas não tolera o contraditório. Van Rathen não só critica o autoritarismo da esquerda, mas também expõe os excessos do STF e de outras instituições que deveriam proteger a Constituição, mas pisa nela todos os dias. Para nós, libertários, a liberdade de expressão é um valor inegociável e qualquer tentativa de cerceá-la deve ser repudiada. O discurso da esquerda que tenda justificar a censura e a repressão em nome de um suposto bem maior é uma afronta aos princípios básicos de uma sociedade livre e civilizada. A hipocrisia fica evidente quando analisamos a forma como tratam seus adversários políticos e como se comportam quando estão no poder, mas não dá para esperar nada de quem defende abertamente organizações terroristas, como Hamas, e criminosos autoritários, como Nicolás Maduro. Outro ponto é a estratégia de controle educacional por parte da esquerda marxista, que busca moldar o pensamento das gerações futuras por meio da imposição de uma visão ideológica única nas escolas e universidades. Sobre o pretexto de promover uma educação crítica, professores e instituições frequentemente marginalizam visões alternativas, especialmente aquelas que questionam o intervencionismo estatal ou defendem valores de mercado livre além de pensadores conservadores. Esse domínio ideológico no ambiente acadêmico não apenas sufoca o debate, mas também perpetua uma cultura de intolerância ao contraditório, criando gerações de cidadãos incapazes de questionar as narrativas dominantes. É assim que a esquerda cria e fortalece entre a juventude brasileira grupos de jovens militantes extremistas incapazes de pensar por conta própria e que ficam que nem papagaios chamando os outros de fascistas. Essa tática utilizada para doutrinar e silenciar é uma forma sutil, mas extremamente eficaz de censura que precisa ser confrontada. No entanto, a necessidade desses ditadores de silenciar as redes sociais se explica porque quando cai algo nas redes, a informação não resiste ao mundo real. A doutrinação só dá certo em ambientes confinados, onde o autoritarismo predomina. Na internet isso vira piada. Basicamente, aqueles que não têm argumentos racionais e bem embasados só conseguem repetir o mantra do regime. Estão atacando a democracia. Isso é um sinal claro de ideologias fracassadas que respiram por aparelhos. Um sintoma que a cada dia que passa, maiores serão as consequências de se apegar a velhas ideias. Queria avisar a esquerda que queimar livros não funciona mais. Até funciona, mas os efeitos são contrários ao esperado. Hoje, ao queimar livros, a ideia cresce exponencialmente na internet e todos divulgam o absurdo nas redes sociais. Obrigada pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site, visiolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Tchau!